Hello! Hoje eu vim fazer um vídeo respondendo perguntas que vocês fizeram lá no Insta e aqui no Youtube e eu comprei muitas coisinhas pra comer lá na loja de conveniência e enquanto eu como eu vou estar respondendo as perguntas eu separei tudo aqui no computador e vamos começar esse vídeo vai ser separado em duas partes na primeira parte eu vou responder as perguntas mais sobre mim só que eu planejo fazer um vídeo separado só respondendo perguntas sobre mim porque a maioria das perguntas que recebi foi o processo de eu estar morando aqui na Coreia porque pra quem não sabe eu nasci lá no Brasil e vim morar na Coreia uns meses atrás então é isso as comidas que eu comprei foi esse miojo e ele vem bem assim ele é um pouquinho apimentado só que dá pra aguentar o próximo é esse loja topuki eu já preparei tudo, frio de água, tudo direitinho e eu vou estar comendo com vocês de bebida eu peguei esse soda de pêssego esse sushi coreano uma salsicha eu não sei se é bom, eu nunca comi salsicha assim tipo pronta mas vamos ver se é bom vou começar comendo esse miojo vou misturar direito tô muito seco então a primeira pergunta é você namora? eu não namoro eu tenho 19 anos e você fica entre escola ou faculdade eu me formei em 2019 então esses dias eu tô preparando pra aplicar pra faculdade então nem na faculdade eu tô ainda a sua casa é um apartamento ou uma casa normal? eu moro em um apartamento e é deixa eu colocar queijo em cima do topuki que é a massinha de arroz que vai ficar muito mais gostoso deixa eu fechar humm qual a sua rotina de cuidados com o cabelo? ele é lindo muito obrigada Isabela só que eu não faço nada no meu cabelo a única coisa que eu faço é não lavar o cabelo todos os dias porque se eu lavo todos os dias eu sinto que não sei, tá estragando meu cabelo e sempre antes de dormir eu costumo passar um óleo de cabelo acho que vai dar pra ouvir alguém falando atrás mas não liguem por qual motivo você quis criar um canal no YouTube? eu sempre quis ser famosa e desde criança eu sempre gostava de aparecer na câmera e eu lembro que minha mãe tinha um Macbook aqueles bem antigão e eu sempre gostava de gravar qualquer coisa e eu achava muito engraçado eu achava muito legal porque eu ficava editando as coisas do meu jeito e a partir daí eu comecei a ter muita vontade de aparecer gravar só que desde criança eu não sei porquê eu pensava muito no que os outros pensavam de mim mas eu ainda penso muito eu acho que eu tô nesse desenvolvimento de ter esse pensamento de que ninguém liga pra você quanto você pensa que liga você consegue fazer tudo depois disso, sabe? enfim eu sempre quis ser famosa eu sempre quis ser reconhecida como você construiu e baseou o seu estilo de se vestir? pra ser muito sincera eu ainda não tenho um estilo de roupa fixo mas eu acho que eu sou bem variada tem vezes que eu gosto de usar formal tem vezes que eu gosto de usar bem assim menininha e como você sabe falar português sendo coreana? alguém não sabe eu sou brasileira porque eu nasci lá no Brasil mas os meus pais são coreanos qual a sua comida favorita? eu não tenho uma comida favorita porque eu gosto de tudo tipo eu como de tudo principalmente comida coreana só que esses dias eu tô sentindo muita falta de comida brasileira gente uma feijoada uma picanha sério faz muita falta ui calor agora eu vou pra segunda parte que eu vou responder as perguntas relacionadas à Coreia ou por que eu vim pra cá primeira pergunta é por que você foi pra Coreia? eu recebo muita pergunta em relação a isso por que eu fui pra Coreia por que eu saí do Brasil e vim aqui pra Coreia o maior motivo foi pelo bem da minha família a situação do Brasil tá cada vez pior na minha opinião e não tava dando pra mim tipo eu não supertava mais morar lá eu gosto muito do Brasil em alguns aspectos mas tava muito difícil além disso tem relação à educação a educação aqui na Coreia ela é excelente comparado ao Brasil e nunca consegui imaginar eu fazendo faculdade lá no Brasil então eu considerei bastante em vir pra cá quais as metas na Coreia e imagina eu ficar quanto tempo no país minha meta agora é entrar na faculdade porque eu não aguento mais ficar em casa e fazendo nada tipo tudo bem que eu tô estudando pra aplicar e tô escrevendo meus personal statements mas eu preciso conhecer pessoas novas então é isso minha meta na Coreia agora é entrar na faculdade eu imagino ficar o resto da minha vida não sei quais são os planos de Deus mas eu não sei como vai ser o futuro então não sei mas eu tô gostando muito de morar aqui por enquanto e é isso eu não imagino eu voltando pra Brasil e é o que você mais gosta na Coreia tem muita coisa que eu gosto daqui mas uma coisa que eu senti muita diferença em relação ao Brasil é a segurança então por exemplo por exemplo não eu vou comer agora hum tá gelado já meu eu tô sem óculos então eu não consigo enxergar se eu tô com coisa na boca então se eu tiver finjam que vocês não viram então voltando segurança daqui da Coreia é uma coisa tipo surreal e eu sinto muito confortável morando aqui por causa disso também porque meu no Brasil quando eu saia tipo a noite sozinha na rua mesmo com o carro não que eu dirija mas tipo com alguém sei lá tipo sempre tive muita preocupação sabe e eu que sou muito paranoica eu sempre tinha que pensar ai e se eu for roubada sei o que não posso levar meu celular junto sabe essas pequenas coisas que tipo sabe não é normal viver com isso sabe mas aqui na Coreia por exemplo tipo tem muita câmera então isso ajuda bastante lógico que nem todo lugar é 100% seguro mas se por exemplo eu sair 3 horas da manhã de casa pra ir lá na loja de comer e estar sozinha meu não tem nenhum problema todo mundo anda com o celular tipo na rua e é muito normal sabe hum o que sente mais falta do Brasil eu sinto muito a falta dos meus amigos claro e da comida gente a comida é uma das coisas que juro vocês tem que aproveitar muito e agradecer muito que a comida do Brasil é uma das melhores juro eu estava muito ansiosa para vir para a Coreia por causa da comida só que não tem comparação com a comida do Brasil juro quando sua família resolveu ir para a Coreia você aprovou a ideia logo de início sim mas por dentro eu ficava muito preocupada mas eu não vi a hora de sair porque eu me sentia muito não sei eu estava com um sentimento muito estranho que eu não conseguia nem descrever aqui só que eu só queria ir embora de lá e começar tudo de novo tudo do zero nossa olha o jeito que eu como eu não como assim tá gente não sei por que eu estou comendo assim parece um sorvetinho qual foi o pior perrengue que você já passou que eu já passei não que eu estou passando agora e eu não vejo a hora dessa fase passar porque como eu disse já eu estou aplicando para a faculdade mas eu não trouxe muitos documentos do Brasil então eu estou tendo que ligar mandar e-mail é um processo muito louco que eu acho que ninguém vai entender porque é muito nossa eu juro é muito complicado eles pedem uns documentos tipo muito específicos que às vezes as escolas brasileiras não tem entendeu os cafés da Coreia são realmente ruins ou só em alguns locais não sei se você tá tipo referindo para o café café mesmo ou cafés cafeteria sabe eu acredito que você está falando sobre as cafeterias e as comidas de lá e eu acho que depende muito do ponto de vista da pessoa mas se um brasileiro vir para a Coreia e ir para seus cafés e comer as coisas tipo pães e as bebidas em geral ele vai se sentir que é tipo uma coisa muito diferente eu também senti isso porque aqui na Coreia tudo é doce tudo é doce eu já falei isso lá no insta falei em todo lugar e eu não gosto disso porque eu sou uma pessoa que gosta muito de comida salgada e isso é muito ruim eu não consigo achar coisa salgada aqui tipo não consigo eu não estou nem exagerando mas não são ruins eu acho que depende do ponto de vista de cada pessoa a próxima pergunta é explica como funcionam os processos seletivos para entrar na faculdade eu posso fazer um vídeo separado estou explicando todo o processo todo o passo a passo só que como eu estou nesse processo de aplicar e eu não sei todo o processo 100% direitinho eu planejo fazer um vídeo explicando tudo direitinho só depois que eu passar na faculdade para eu ter mais uma autonomia para explicar para vocês você sentiu alguma dificuldade para se acostumar com a Coreia? eu acho que eu ainda nunca me acostumei 100% mas eu sinto que eu estou muito mais confortável comparado ao primeiro dia que eu estava aqui mas eu senti sim e eu senti muito em relação às pessoas as pessoas aqui da Coreia elas são muito diferentes que os brasileiros os brasileiros costumam ser muito abertos muito carinhosos aqui na Coreia é todo mundo muito fechado não todos só que tem umas pessoas muito simpáticas também só que a maioria é bem sabe cuida da sua vida tipo não liga para ninguém só é isso vocês entenderam né é meio estranho para mim também tive que colocar os óculos porque eu não estou cheio em nada a coisa que mais ama e a coisa que mais odeia na Coreia é comparada ao Brasil uma coisa que eu amo aqui da Coreia como eu já disse é a segurança e a agilidade até eu que já tinha uma ideia que os coreanos eram bem rápidos nas coisas tipo tem uma frase que é pali pali então os coreanos são muito pali pali nas coisas eles fazem as coisas muito pali pali aqui as pessoas têm muita agilidade comparada ao Brasil uma das coisas que mais eu ficava estressada no Brasil era não sei as coisas eram muito devagar sabe por exemplo correio muito demorado às vezes mas uma coisa que eu odeio não é que eu odeio mas eu sinto muita diferença como eu já disse das pessoas e a última pergunta você mora sozinha na Coreia? não eu não moro sozinha e eu recebi muitas mensagens perguntando se eu moro sozinha porque nos vlogs que eu sempre estou postando parece muito que eu estou sozinha em casa mas não eu moro com a minha família então é isso acabei como eu imaginava não consigo comer nada porque mano tomo cheio não esse daqui eu terminei só que o resto eu não comi nada direito mas enfim vou terminando o vídeo por aqui separar as perguntas mais feitas então eu espero muito que eu tenha esclarecido as dúvidas que vocês tinham não se esqueçam de me seguir lá no insta para vocês ficarem ligados porque eu estou começando a interagir muito mais com vocês lá pelos stories principalmente e mais para frente eu plano de gravar um vídeo separado respondendo só perguntas sobre mim para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim a minha pessoa e é isso espero muito que vocês tenham gostado e espero muito que eu tenha esclarecido as dúvidas mais feitas e a gente se vê no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí Amém.